Fala galera, o professor Terço Araújo aqui para te fazer um convite imperdível. Para você que quer passar nos principais cursos, Medicina, Direito e Engenharia, a partir de 7 de fevereiro começa o nosso extensivo médio aqui no Lourenço Filho. Então, vem para cá e estuda com a melhor equipe da cidade. Valeu!